Como é que é o cabelo? Como é que é o cabelo? Meu cabelo era Sigmaliã e com o Celente Abstrase Um gaúcho perguntando perguntando pra mulher como é que ela foi me querendo Era assim, realmente o trateiro era muito bonito Cabelo repartidinho É assim Cachopão aqui, até aqui Eu jogava com redinha É de botar com as redinha que é maçã Botava o cabelo pro cabelo não atrapalhar Era um gatão Gatão do shopping Como a gente muda É verdade O futebol era bom Não era muito bom Como diz o gaúcho era muito bom A barra do gaúcho não tá boa Como é o gaúcho? Gauchinho